e aí sobreviventes como é que vocês estão tudo de boa sejam bem-vindos aos 7 days nós estamos no modo BTO né e hoje nós vamos ver como que faz a criação de animais eu estou aqui no trader né no Rect tá o Rect vende os animais aqui no canto dele tem que achar né do Rect ele vende esses animais então nós vamos comprar porque é preciso um né para fazer aqui o chicken coop vai precisar de uma galinha ó tá então preciso uma galinha domesticada né então nós vamos pegar e vamos comprar uma de cada né e não é tão barato assim para comprar eu comprei um coelho né vamos comprar um de cada agora a gente tem dinheiro né por isso que eu não quis fazer isso aí também no começo gente porque a gente não tinha dinheiro só que a galinha tá mais barata tia olha só que eu vou botar todo o meu dinheiro em frango e aí eu vou precisar vamos comprar uma Queen né eu vou comprar 15 abelhas para começar a criação né 15 operários porque eu não sei direito como é que vai ser isso aí como é que vai ser essa criação de animais mas tá aí disponível né só que assim ó eu pretendia botar isso aqui dentro de casa ó já pensou isso aqui na tua orelha eu tenho medo não dá não né tio bom vamos para casa e vamos ver como é que se produz como é que se faz isso aí claro a gente não vai conseguir produzir hoje alguma coisa né mas vamos começar a nossa criação de animais então aí nosso modo BT ó vamos fazer aqui então vamos começar a cutica em copa né e vamos botar na galinha que a gente comprou e vamos fabricar né e rápido vamos fabricar também ah esse aqui é receita né do que é receita de rive ok é isso aí tá esse aqui é receita de rabbit fabrica esse aqui é receita de porco boa muito bem a gente fez todos bem rapidão para fazer né muito bem então além de comprar no trailer e esses animais Zinhos aí você tem que ter um livro né não se esqueçam né que esse animal esse livro aqui que a gente leu do animal Hander birds tem que ter 35 livros vai liberando com o tempo aí cada um tá né agora tem que ver o que que vai dar de comida para eles ó nós vamos botar ali vamos ver o que que vai ser essa comida aqui cara aham ó tem um que é com coisa por isso que vai precisar plantação ó vamos tentar botar aqui então eu fiz um chãozinho vai ser aqui mesmo né vamos pegar eles claro primeiro né tá sendo meio rápido né mas e eu acho que não tem quest para isso né eu não sei se eu fiquei olhando também ai que susto fica parerando olha 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 o tamanho que miserável ai eu vou ter que quebrar aqui né não é muito grande esse chique em corpo aqui e aí Nossa, eu botei em cima da minha horta, nossa, que gigante que é isso aqui, sai, sai, me solta, ele ficou longe aqui, não, nossa, é muito grande, ah, dá para pegar, que louco, vamos arrumar, isso aqui é melhor, nossa, é muito maior, deixa eu ver agora que está de dia, o que está acontecendo com essa bateria aqui, a bateria está carregada, ah, porque eu preciso mais bateria, ah, eu peguei mais quatro baterias, se não vai acontecer de noite de novo, espera aí, deixa eu pegar as baterias aqui, porque ontem eu acho que gastou um, é, logo que ela entra, que ela para de carregar, essa, ela não aguenta muito tempo, sabe, a trap, por isso que chegou onze horas, meia noite, ontem ela estava sem, em si o painel está carregando, está ligado, energizado, carrega cinquenta, mas eu vou ter que aumentar a potência disso aqui, tá, vamos lá, ficou aquele troço só em cima, será que não vai atrapalhar, ah, agora deu certo, tá, mas por que, aqui, ah, é o A para abrir, E aí? Ah, ah, o Opa? Ixi, o que eu fiz? Não, isso aqui só pega, está vendo alguma coisa errada, espera aí, não é? Não tem problema para abrir eles, vou colocar aqui, O que que eu só posso pegar, tá? E dos coelhos, tá dando para colocar todos, mas eu tô com problema para pegar eles. Acho que eu não devia ter colocado o coelho aqui. Tem que virar. Mas assim ele não vai. Que buraco, o que é, rapaz? Galinhaços. E alto o som para caramba. Ah, se eu colocar a ferramenta de reparo na mão, aqui eu consertei, tudo bem. Mas ela pede ali, provavelmente, a comida deles. E aqui é essa coisa que nós temos. Peraí, deixa eu ver aqui. Esse milho aqui, né? Eu fiquei com um troço na mão aqui ainda, o quê? Olha o coelho. Deixa aqui. Vamos tentar pegar o milho. Tá, tá vindo três milhos, né? E fica plantado. Tá bom. Então já deu para ver como é que funciona a plantação. Não precisa de água, né? Depois de adulta, você pega três. Vamos ver o que isso aqui dá para fazer alguma coisa agora. Receita de fubá milho grelhado, né? Aqui, ó. Ah, tem comida para galinha. Precisa de água e coisa só, tá? Vamos ver aqui. Isso aqui nós temos, né? Fibra e água. Pelo menos tínhamos em épocas passadas, né? Água. Hum, para alimentar os porcos, vai precisar de abóbora. Tá, vamos se concentrar nesse aqui primeiro, né? Deixa eu pegar as fibras. Não tem fibra aqui? Não, não. Pois é. Tá, isso aqui faz na mão, né? Eu vou fazer três dessa aqui, dois dessa aqui. Não, vou fazer só um. Que é o chicken fat, né? Acho que... Se você não alimentar, acho que você não consegue pegar, né? Tá, mas esse aqui não é o... O chicken fat? Vamos botar na mão, né? Parece que não seja com isso aqui, né? Ah, isso aí, ó. Tu põe no cinto, então, né? Agora tá dizendo que tá 1%, tá, gente? Tá. Com a ferramenta mostrou, né? E que esse aqui não adianta porque ele dá socos tu vim, tá? Então tem que pôr a ferramenta na mão, tu vai ver o que ele tá pedindo, né? Aqui tá pedindo... Vamos pegar essas flores aqui e vamos fazer das abelhas também, né? Vou botar uma luz do lado de cá, isso que tá escuro. Então precisa fazer essas comidas aqui que a gente tá fazendo, né? Essa aqui é das abelhas. Vou fazer só uma também. Não, é na mão, né? Vamos esquecer que é na mão. Gente, dois palitos pra tocar fogo nisso aqui. Tá 1%, isso aqui tá 1%, eles demoram. Agora precisa do coelho, né? Caramba, que barulheira do capeta, cara. Receita. The boar, ele não vai conseguir fazer, faltou muita coisa, né? Mas tem um outro aqui que eu acho que dá, né? The chicken, a gente já fez. The boar. Cadeira do coelho. Rabbit. Cadê a comida dele? Ah, tá aqui, ó. Rabbit feed. Ah, precisa de abóbora também. Eu tenho abóbora aqui alguma, pelo amor de Deus. Eu tenho muita abóbora. batata. Faltou o quê? Batata, mas batata, nasce mesmo também. Ah, aqui tá semente ainda. A batata não floresceu, cara. Puts. batata cultivo a quando diz cultivo é porque ele não tá pronto não adiantou aqui tá quando ele fala cultivo não vou pegar nossas batatinhas aqui né e no começo não é no começo eu comprei muita batata porque a gente pensou em comer ela né e eu comprava no trade sabe mas depois eu fiz umas assada depois não mexi mais que o troço né e faltou aí faltou uma abóbora cara o caramba tio será que eu poderia ter uma abóbora para vender lá não vai daqui que eu tô 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 plantando velho espera aí vinte e três vinte e duas acho que tá fechado por aí e aí e aí uma horda né cara cara sai em frente uma horda ainda e tá bom vem os infelizes E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, olha o tamanho daquela... Não sei se vocês estão vendo, gente. Olha o tamanho daquela horda lá, cara. Olha o tamanho daquela horda lá. Eu não devia ter trocado, por isso que eu estava dando tanto dano. Mas eu tenho muito mais debaixo. Acabou a minha balinha da SVD. Vamos desligar essa paracateca aqui, né? Eu esqueci de ligar do outro dia que deu aqui lá. Aquela hordinha, né? Estou me queimando gasolina há dois dias aqui ainda. A gasolina não é tão... Mas que bem é o quê, velho? Que bem é o quê, meu? Aqui, ô retardado. É a Vale de granada aqui, né? O que é isso aqui? Achei que tinha pegado uma extensão química. Eu vou te ajudar a ter o sofrimento. Voltar lá pra casa que deu ruim aqui, né? A gente só deu de cara com uma horda brabo querendo comprar feijão e arroz no escuro. Não deu certo, não. Tá, vamos lá. Ficou pra trás da batalha. Mas eu consigo de manhã, né? Vamos fazer... Essa arma, gente? Vocês querem fazer essa arma aqui? Mas eu não tenho. Eu vou fazer o blueprint dela aqui, gente. E vamos fazer essa Lucifer aqui junto com essa criação de animais hoje. Que deu pela metade. Mas deu pra entender mais ou menos como é que faz aí, né? Uma bagunça de noite, né? Vamos ver agora. Tá de noite. Vamos ver se acabou a luz. Nossa, mas isso aqui tá impossível, cara. Mas não é possível, gente. Que uma metralhadora dessa me consuma cinco baterias em dois, três minutos. Tem coisa errada, hein? Não é possível. Vocês não acham, gente? Não tem luz. Não tem nada ligado, cara. Olha aqui. Por isso que fica desativada. Quanto que esse diabo que consome energia, cara? Ai, que susto. Eu botei mais... Eu botei cinco baterias. Vocês viram? Ela tava carregada ali, gente. E olha aqui. Tão completamente descarregada, velho. E olha que hora é. Meia noite. Deve ter acabado duas horas. Não, não é possível. Tem coisa errada. Nem vou mexer nisso aí. Que com certeza ela tá desregulada, né, cara? Não é possível. Não, não, não é possível. Não é possível, cara. Eu vou até botar isso aqui na mão pra tirar a doida. Não é possível. A não ser que você consuma dez milhões de energia, né? Que seja uma coisa nova, né? Cinquenta. Cinquenta watts, gente. Entendeu? Não é pra consumir. Olha aqui. Tem cento e noventa e quatro. Ela não pode consumir tudo num instante isso aqui. Nossa, uma bateria pra... Nossa, não tem como, cara. Não, não, não. Tá errado. Deu errado aqui. Deu errado. Vou ter que botar um gerador pra isso aqui. Não gostei. Mas faz parte, né, gente? Nem tudo dá cem por cento como você quer, né? Esperar as duas horas... Então vamos fazer a luz, né? Pra ver. Deixa eu fazer o blueprint dela aqui. Eu não sei, gente, mas eu não vi o blueprint. Eu tô achando que é o seguinte. É a Agle, não sei o quê. Deve ser um livro que você ganha. Como a gente ganhou aqueles livros ali do Atômico e outras coisas que a gente não viu ainda. Nós vamos ter que ver. Na pistola. Quando você... Fechar isso aqui... Né? Da pistola, que eu não sei até que level vai. Provavelmente é o próximo. MP40. Eu vou ter que ficar com essa pistola na mão aqui. E eu tenho ela. E eu não matei todos os zumbis e abandonei, né? Vai ter que matar todos os zumbis e eu acho que ele vai dar o livro dessa Lúcifer. Porque não tem pra fazer, tá? Com 99% que é isso aí, tá? Se alguém só puder me confirmar e faz favor. Se realmente é com o livro, tá? Tá, esse aqui é bala do quê? Olha aqui, ó. Não tá funcionando o troço ali, né? Eu tinha meia dois por 54. Vamos ver se eu tenho mais alguma aqui. Eu não vou ter que fazer. Ah, tem aqui. 149. Pronto. Ok. Duas horas da manhã? Não, quase. Vamos lá pra fora que agora eu fiquei até angustiado. A ver se tem batata no trade pra comprar. Não deu pra entender como é que faz a plantação. Os livros onde libera, né? Temos também o negócio do Lúcifer. Enfrentamos uma horda aí. Ai, de novo. Tiro, porada e bom. Isso aqui ficou péssimo. Os caras quebraram aqui, ó. Vou ter que fazer uma mais alta, né? Porque eles estão subindo aqui. Eu não sei. Eu vi que aquele cara... Ah, aqui ele subiu. É. Tem que ajeitar isso aqui pra passar uma lua de sangue. Vou botar só uma, né? Duas foi demais ali. Não deixou o zumbi subir? Né? Simplesmente não deixou o zumbi vir. 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 Vamos pegar uns cobre pra vender lá. A gente não é com briga dos grandes. Que arma que é pra nós matar mesmo? MP40. Não foi essa aqui que eu peguei? Não. Não. Nossa, como tem arma nesse jogo. Que disparate. Vamos pegar o nosso... Nosso doce. E vamos ver quanto é que fica o preço, né? Com a arma e tudo, né? E vamos vender aqui. Eu vou vender agora. Eu vou fazer grana agora. Agora eu fiquei bravo, gente. Ainda vai vender três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Muito bem. Nós temos a arma e nós temos um doce também aqui, né? Nós temos aquele líquido pra beber também. Eu tenho um desse aqui. Cadê o meu troço aqui? Ele é de preço. De barter. Eu tenho um também. Onde é que ele tá? Deixa eu achar. Mas que ódio da Carolina. Vamos lá e vamos ver quanto fica isso, né? Claro que eu imprensei a perna, a vitrine. Escorreriazinha de noite, né? No nosso apocalipse zumbi, né? Bom, clicando direto aqui ele vai dizer que nós estamos vendendo por R$24,300, né? Agora nós vamos tomar isso aqui. Nós vamos usar isso aqui. Eu vou é ficar louco, velho. Né? Como é que tá o nosso barter aqui de vender? Melhor negociação é 5 de 5. Mas tem aqui a cripto também, ó. Eu nem saber, velho. Criptei tudo. Esse aqui. Ah! Light Armor não quer. Muito bem. Nós vamos botar a pistola na mão também. Né? Tomei tudo. Botei ponto. Fiz o capeta. Bem-vindo ao Trader Joe's. Tudo aqui tem uma garantia de dinheiro. Subiu. 32. Quanto sabe para vender? Ah, se não tiver limite, aí fica desaventurado, né? É, 3 por coisa. Tá, tio, o que tu tem de batata aí nesse corpo? Eu vou comprar essas milhas, essas coisas aqui pelo enquanto, né? O barco fazia o álcool. Mas ele não tem batata nada. É, é uma porcaria mesmo que tu não tem batata, velho. Vamos ter que arrebentar no soco. Quanto que tá dando? Olha o XP, velho. Não, não é aqui o louco das ventas. Né? Já compra uma coisa bem louca pra nós aqui também. Pois é, tio. É. Vai que pá, né? Vendia mais barato que comprava, que tá meio desregulado, né? Vai que pá, né? É um prazer. Um urso aqui? Não, uma mesa. Eu gosto dessa história dos traders ficar abertos de noite, né, cara? Acho muito modinho assim. Ah, Fichão 9, a Brasdaia é muito modinha, cara. Né? Putz, não vai ter o troço mesmo. Não vai ter batata pra vender esse cavalo, tio. Eu ficando rico, bem na manhã do Gantz. Tô rico. Tô rico. Tô rico. Quero nem saber. É, não tem mesmo. Escavalo vagabum. É, o que tipo de lousa customer você tem? É, o... Ficou uma sem vender ainda. Ah, não me interessa nada mais pra comprar aqui nesses caras, velho. Né? É o que eu queria, era... Se não tem nada mais, você tem que estar no caminho. Eu tô armado com uma 45, tio. Eu esqueci de trazer ferro pra vender pra isso aqui, cara. Olha os livros, já quase despedaçado pelo mundo, ó. Mas aí tu tem dinheiro, né? Se tu não comprar, né? Aqui sempre tem batata e fubá. Pois é, dá pra comprar esses fubá aqui pra fazer o álcool, né, gente? Vocês não acham? Ou será que é pouco? 1.700 álcool, mas nem na pau, velho. Não vou comprar, não. Olha uma coisa, deixa eu olhar outra. Não olhei os livros dela, né? Será que nós vamos terminar todas as quests? Vontade a gente tem, a gente tá comprando os livros, né? Então não conseguimos fazer a luz, então vamos ter que fazer o quest, né? Que barbaridade, sim. Com o vídeo bem pela metade mesmo, tá? E vamos cair pra missão, né? Trabalho, cara. Trabalho o quê? Quero ver os livros desse louco aqui primeiro. Vim aqui, não consegui comprar batata. Touchdown, que mate, Macy. Olha aqui! Ah, não. Não, nunca tinha visto pra vender isso aqui, gente. Dá luz, Cefé. Ah, para aí, tio. Não me faz pegar nojo. Nossa, eu falei pra vocês que era só no revolver. Tinha que completar o quest, então tá aí, tem pra vender, ó. Bom, pelo menos uma coisa deu certo hoje, né? Vamos lá fazer ela. Nossa, cara. Sai da minha frente. Nossa, que cagada. E não tem pra fazer isso aí, hein, gente? Eu não achei. É da luz, Cefé, isso aqui? Eu tenho quase certeza que é. Vamos testar essa arma. Eu já vou testar num tiro 5 daqui a pouco. Aí, ó. Aê, vagabundagem. Titânio, polímero e mola e aço fundido, né? Eu sempre deixo aqui por causa disso, ó. Né? Faltou aço fundido. 16, 15, 15, o que? Faltou só polímero e mola, né? Mola tá aqui. Quer saber o que esse fubá tá fazendo aqui dentro. Aí, muito me preocupa, sabe? Ela vai dizer que não dá pra fazer agora, né? Faltou o Titânio. Putz. Nossa, quanto dinheiro que eu fiz, Cefé. Agora vai dar, gente. Agora, 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 agora vai brilhar. Agora vai brilhar. Olha aí, ó. Vamos fazer a Eagle do Diabo, né? E aquele ali era realmente... O esquemático dela. Bom, gente, a gente lidou com as plantações, lojas, criações de animais. Vocês viram como é que faz aí, né? E fizemos a Lucifer também. Nós vamos testar numa missão que a gente vai sair daqui um pouco. Vou encerrar esse videozinho aqui. Eu vou ficar olhando que, de repente, tem algum quest pra fazer ela. E a gente se vê no próximo videozinho. E vamos fazer uma missão Tier 5. E vamos testar essa Lucifer aqui, né? Esse foi mais um videozinho de 7 Days, no modo BTO. E viu que ficou fácil de fazer dinheiro, né? Algumas coisas ficam mais difíceis. Algumas coisas ficam mais fáceis. Os blueprint e os livros, assim, tem que... Não pode perdoar. Eu nunca tinha visto esse livro ali, hein? Esse videozinho vai ficando por aqui, gente. E até mais. Valeu. Tchau, queridos.